Maria Cristina mostra as fotos do irmão quando ele trabalhava no setor de turismo e depois como autônomo aqui na capital. A vida produtiva, porém, foi interrompida no fim do mês de abril, por causa de um AVC. Depois do derrame, Valdelay, de 46 anos, está internado na Santa Casa, vivendo praticamente em estado vegetativo. Os amigos estão tentando ajudar porque ele precisa de acompanhante o tempo todo, mas mesmo assim, a família enfrenta dificuldades. Precisa muito de fralda, ele usa quase um pacote de fralda por dia. A gente precisa comprar pomada, a pomada custa 24 reais a pomada. Vale transporte para eu poder ir lá, tem vezes que eu tenho que deixar de ir porque eu não estou tendo vale transporte, não estou tendo. Todo dia eu passo de ônibus para ir lá. Quem está cuidando dele? Agora, nesse momento, eu estou com um amigo dele, está lá com ele para a gente lá. Vou com chuva, vou com frio, vou com tudo. Fico até sem almoço, sem nada, eu chego em casa só para jantar. Mas que eu vou, eu vou, não deixo ele sozinho. E para piorar a situação, o médico avisou a família que Valdelay vai ter alta e pediu para preparar em estrutura para receber o paciente que precisa de cuidados especiais. A gente chega lá, a gente vê ele, ele está vegetando, a cama se batendo, agitado. E a notícia tem tirado o sono da dona Cristina. Além de passar as noites em claro, ela não sabe como vai receber o filho. A esposa de Valdelay não poderá cuidar dele, porque sofre de epilepsia. E a casa da dona Cristina é precária. Ela mora em um único cômodo e tem apenas uma cama. Por todos os lados, há baldes e plásticos por causa das goteiras. O banheiro é improvisado com tábuas e do lado de fora. E a família está desesperada, porque com a doença do Valdelay, a vida financeira ficou complicada. E elas não têm condições de comprar cadeira de rodas, cama, construir um novo banheiro e fazer todas as mudanças que o caso requer. Ele vai precisar de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho. Daí falou assim que quando ele viesse pra cá, que ele vai vir pra cá, quando sair do hospital, ele vai precisar de um aparelho. Que ele vai fazer, ele vai ficar com aquela aparelho aqui assim. Então, ele vai precisar expirar ele dentro de casa. E tem um aparelho que tem que comprar esse aparelho. Daí tem que ter o suporte de pendurar a alimentação dele. Diz que ele vai ter uma vida como se ele estivesse lá no hospital. Tocasse no coração, me desse, me quisia um pouco de tijolo pra fazer um quarto pra ele com o banheiro. Que ajudasse mesmo, mesmo nisso, as tiras pra cobrir, né? Pra ele ficar mais confortado, porque aqui não dá, não tem jeito. Como que eu vou pra meu filho desse jeito? Tem condições, não.